Vamos adorar a Deus Vamos importar Seu nome Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Estar aqui a Deus Como sempre como aqui eu respiro Vamos adorar a Deus Como sempre como aqui eu respiro Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Tão certo como o ar que eu respiro, Tão certo como a manhã que se levanta, Tão certo como eu te paro e pra o meu filho. E se vejo os céus abertos, o esforço está chegando, Odeado por seus anjos, que venceram o esforço. O caminho da beleza, Ele vem ao meu encontro, Em as leites da sua casa, E o acerto do mundo, Estou pronto pra sumir, Neste mundo deixarei, Eu já tenho um novo todo, O nosso Deus, Jesus, amém. O caminho da beleza, Ele vem ao meu encontro, Não há um de Jeová, não há outro que eu conheça, Deus de vitória parou de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória parou de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde, onde está meu Deus? Onde, onde está meu Deus? Onde, onde está meu Deus? Meu Deus está no céu, também no meu coração, Te for doido com esse amor, Mas o meu ressuscitou. Onde, onde está meu Deus, oicinando? Onde está meu Deus? Onde está meu Deus? Onde está meu Deus? Onde está meu Deus? Só não há outro que eu conheça, Quando está meu Deus, nenhuma ou få via, Onde está meu Deus de vitória parou de guerra, Deus poderoso é o Senhor. O Deus de vitória vai não me errar, Deus poderoso é o Senhor. Onde, onde está teu Deus? 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 Meu Deus está no céu, também no meu coração. Eu sou muito feliz, amor, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. Onde, onde está teu Deus? Onde, onde está teu Deus? Amém. 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 Amém.